É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão MCTF na voz, falando de amor de uma forma diferente, tá ligado? Baseado em fatos reais Falando em perca de tempo, como vai você? Tava em casa no motel, de uma vontade de fuder Jurei que se tu ligasse, eu não ia atender Que se mandasse mensagem, eu não ia responder Recaidinha safada, fez nós dois se envolver Recaidinha safada, que fita Te dei todo amor do mundo, só me fez sofrer Namorar você não dá mais bagunça, até pode ser Te dei todo amor do mundo, só me fez sofrer Namorar você não dá mais bagunça, até pode ser Te dei todo amor do mundo, só me fez sofrer Namorar você não dá mais bagunça, até pode ser Te dei todo amor do mundo, só me fez sofrer Namorar você não dá mais bagunça, até pode ser Vem que eu, vem que eu, vem que eu, vem que eu vou botar tudão Vem que eu, vem que eu, vem que eu, vem que eu vou botar tudão Vem que eu, vem que eu, vem que eu, vem que eu, vem que eu vou botar tudão Falando em perca de tempo, como vai você? Tava em casa no moté de uma vontade de fuder Jurei que se tu ligasse eu não ia atender Que se mandasse mensagem eu não ia responder Recaidinha safada fez nós dois se envolver Recaidinha safada Que feita Te dei todo amor do mundo, só me fez sofrer Namorar você não dá mais bagunça, até pode ser Te dei todo amor do mundo, só me fez sofrer Namorar você não dá mais bagunça, até pode ser Te dei todo amor do mundo, só me fez sofrer Namorar você não dá mais bagunça, até pode ser Vem que eu, vem que eu, vem que eu, vem que eu vou botar tudão Vem que eu vou botar tudão Vem que eu vou botar tudão